Música Gente do céu, começou aqui a partida muito frenética Eu sou o Pac-Man e as regras são as seguintes Eu não posso deixar com que os fantasmas me cassem Ou seja, os fantasmas não podem me capturar Caso aconteça que os fantasmas me capturarem Eu acabo sendo congelado e acabo perdendo todo o jogo Então vamos lá, já estou aqui com 1240 pontos E aqui, se eu quiser eu posso escolher E Natan, eu sou o fantasma e eu vou atrás de você Ah, vai sim Se eu quiser eu posso escolher essa outra câmera E eu já posso ver tudo de cima Muito, muito, muito É muito massa ser o Pac-Man, na moral Eu queria ser o Pac-Man, Natan Agora os fantasmas ficaram azuis Quando os fantasmas ficam azuis Ou seja, o Pac-Man ele pode capturar o fantasma Capturei Ele não capturou Eu capturei os fantasmas Não acredito Ai meu Deus, achei um fantasma atrás de mim Não, não é possível Não, não, fantasma Não, 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 não Tu consegue ver a gente mesmo Agora eu vou te pegar, Natan Agora eu vou te pegar Ah, tu não morreu Tu não morreu, ah tá Ai meu Deus, ufa Ainda bem que o fantasma passou direto Ele quase me pegou Tá, deixa eu botar essa câmera aqui que eu gostei mais dela Mas eu não consigo ver nada, Natan É, porque o fantasma Imagina o seguinte O Pac-Man ele tá sozinho O fantasma tá em 5 Se vocês conseguissem ver Ia ser muito, muito roubado Ó, eu já fiz 3 mil pontos, gente Meu Deus, eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu tenho 3 vidas Natan, cadê você? Pra me dar um oizinho? Ah, não, nada de oizinho não Eu tenho 3 vidas E tem um Miguel atrás de mim Quem é esse Miguel? Ai, eu tô encurralado Eu tô encurralado Achei, peguei Não, o Maisy me pegou Toma, mas eu tenho Toma Eu tenho outra vida Tá, tudo bem Vamos embora Calma Calma Vamos embora Ai, meu Deus Isso é muito legal Isso é o Pac-Man Gente, é muito realista Esse simulador de Pac-Man Eu gostei bastante dele Parece muito jogo, hein? Ai, meu Deus Volta aqui, Natan Fantasma 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 Sai daqui, Fantasma Volta aqui, Natan Vou te pegar Olé Dei o Alé no Maisy No Maisy Relaxa Eu vou te pegar Nossa Não, não, Maisy Não, sai daqui Sai da minha cola Sai da minha cola Foi por muito pouco Um mês Tá colado em mim Tá colado em mim Meu Deus Tinha um fantasma Volta aqui, Natan Nossa Ainda bem que você me despistou Eu não despistei Eu não acredito Nossa, eu não entendi Ah, é porque tua visão É porque tua visão tá limitada, né? É, minha visão é limitada Eu tava na tua frente Tu falou que eu te despistei Como assim? É porque minha visão é limitada Você foi pro lado Eu não fui junto Aí Assim, a primeira pessoa A primeira pessoa Como se fosse realmente dentro do jogo E tem muitos fantasmas E tem muitos fantasmas aqui Ai, ferrou 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 Ai Nossa, eu te vi Corre Corre Volta aqui, Natan Deixa eu te dar um abraço, Natan Não deixa Não deixa, não Tá, calma Meu Deus O Maisy tá atrás de mim Socorro Eu tô bem longe Pra dizer a verdade Ele não consegue me ver Coitadinha Depois tu vai ver no meu vídeo, Maisy Tu passou na minha frente Que que é isso? Tu passou na minha frente, cara Ah, não acredito Não acredito Eu preciso encontrar o Natan Mais uma vez Pra ele ser derrotado Oi, fantasma Fantasma Sai da minha cola Fantasma Gente, esse simulador aqui é muito incrível Gostei Eu vou botar agora na primeira Ah, fui congelado Aí ganhamos o jogo Não, ainda não Eu ainda tenho uma vida Eu ainda tenho uma vida Eu acho que ganhou Ah, então você tem uma vida ainda Que isso? Tem uma vida ainda Tá, pega aqui as moedas Beleza A missão do Pac-Man É apenas pegar todas as moedas E se ele conseguir pegar todas as moedas Todas, todas Ele ganha o jogo Mas eu só tenho mais uma vida Nossa, ainda falta pegar aquelas moedas E quantas moedas faltam pra você pegar? Não fala aqui no jogo Mas eu tô com 4.730 moedas Então eu vou ficar em cima da moeda Não vou deixar você pegar nunca Eu acredito que faltam menos de 200 moedas Ah, não Menos de 20 moedas Falei errado Meu Deus Vai, 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 vai Vou ganhar, vou ganhar Nossa, mas Nata Cadê você? Ganhou? Vou ganhar, calma Ai, não Eu fui congelado Eu fui muito burro E perdeu muito ruim Quem vai ser o Pac-Man Eu fui muito burro O Maisie tava em cima das moedas Voltamos aqui de fantasma Tudo bem é fantasma, né, Maisie? Eu sou fantasma também Infelizmente que eu cresceu Pac-Man A visão é muito limitada do fantasma Verdade, dá pra ver quase... Até que nesse mapa dá pra ver um pouco mais Ué, por que que o cara saiu na minha frente? Eu tava na frente dele Eu não consigo sair Por que que eu tô tão lento, hein? Por que que eu não consigo sair? 3, 2, 1, agora sou eu Agora sou eu Eu não consigo sair Como assim você não consegue sair? Ah, tá Eu não tava conseguindo sair daquele quadrado Tá, o azul aqui É porque você fala um de cada vez, Nata É, deve ser isso mesmo Eu fiquei por último E eu fui logo o primeiro a sair Nossa, mas não dá pra ver nada, gente É, eu te falei Cadê o Pac-Man? Cadê o Pac-Man? Achei, achei Nossa, ele tá do meu lado Onde é que ele tá? Não dá pra saber Nossa, ele passou da minha frente Ele tá por aqui, Nata Passou um fantasma amarelo Eu jurava que era ele Nossa Vamos, Miguel Aqui não é o Miguel Ele já pegou dois Ah, não Ele me pegou também Cadê ele, Nata? Ele tá perto de umas casinhas Uns prédinhos É, mas tem tanto prédio aqui É, aí ficou difícil, né? Calma, acho que eu tô vendo ele por aqui Gente, não dá pra ver nada de fantasma Como assim? Achei, achei ele Ele tá aqui Não dá pra saber Ah, já perdi ele de vista Calma Ah, ele tá aqui na minha frente Cadê tu, Maze? Nossa Mazezinho Cadê você? Vou pegar ele, vou pegar ele Peguei ele, Matão Acho que ele tá aqui Pegou, pegou Congelou Boa! Tá até 1 a 0 para a gente, vai. Vai. Eu sempre fico por último aqui, eu não acredito nisso. Boa, sai. Ó, pelo que eu entendi, o Pac-Man sempre nasce atrás da gente, pelo que eu entendi. Nossa, ele me pegou. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Calma, calma. Ah, eu peguei, peguei ele. Agora você não escapa, Pac-Man, agora você não escapa. Me ajuda, me ajuda mesmo. Atrás do... Eu ainda tô dentro do cercado aqui. Ah, atrás do cercado, quando tu sair, tá? Eu tô indo pra lá, eu vou pegar ele agora. Alguém prende ele, por favor. Cadê ele? Do lado do cercado agora, lado direito. Agora ele tá embaixo do cercado, embaixo do cercado. Ah, alguém me ajuda, eu não tô vendo mais ele. Eu também não tô vendo ele, não. Pegaram ele, alguém pegou ele. Boa! A moçada só tem uma vida agora, ou é duas? Não, só mais uma vida, vai. Meu Deus, esse aqui é muito legal. Cadê ele? Ele sempre nasce atrás, ele sempre nasce atrás do cercado. Tá, cadê ele? Cadê você, Pac-Man? Nossa, eu saí agora, faz muito tempo. É, eu toda vez ficava por último também, é bem chato. Cadê você, Pac-Man? Cadê ele? Mas esse mapa é muito grande, né? É maior que o outro. Exatamente, é gigantesco. Nossa! Pac-Man, vem aqui. Cadê você? Cadê você? Aqui, uma moeda. Tô escutando, tô escutando. Tô escutando. Tô escutando. Tô escutando. Tá do meu lado. Vai, 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 vai. Pegou? Nossa. Pegou! Ganhamos de novo. Consegui congelar ele. Boa, a gente ganhou. Eu ganhei, no caso, né? Porque o Nathan não ganha nunca. É, né, gente? É triste, é triste. E voltamos aqui agora. Eu sou o Pac-Man, Nathan. Ah, eu não acredito nisso. Não é possível. Eu sou o Pac-Man e você é o melhor Pac-Man de todos. Ah, vai sim. Eu fiz 4.750 moedas, hein? 4.000? 4.750. Quem é que é isso? Eu vou ser melhor ainda. Ah, vai sim. Meu Deus, gente. Eu tô com muito medo do mês. Nossa, mas é tão fácil assim o seu Pac-Man? Olha, tu tá vendo que ali embaixo tem uma camerazinha? Tô vendo. Clica nela, clica nela pra tu ver. É muito fácil. É muito fácil, seu Pac-Man. E como é que você perde? Ué, se um fantasma te capturar. Ah, mas assim com câmera é muito ruim. Não, assim com a câmera fica muito fácil. Ai, peguei o Pac-Man. Toma essa, Nathan. Que bobo. Eu pensava que eu era o fantasma normal, velho. Que bobo. Que bobo. Eu jurando que eu era o fantasma normal, velho. Eu não era. Tem um fantasma atrás de mim. Não. Eu tava azul. Eu não percebi que eu tava azul, gente. Oi, Nathan. Passou do meu lado agora, Nathan. Não dá pra saber onde tu tá, porque esse mape é amarelo. Ei, eu não vou falar. Esse mape é amarelo e tu também é amarelo. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil, né, jogo? Eu posso pegar vocês agora? Eu posso pegar vocês agora? Pode. Quando a gente fica azul... Nossa, agora não dá mais não. Não, agora não dá mais não. Quando os fantasmas ficam azuis, aí o Pac-Man pode pegar eles. Pode capturar eles. Cadê você, Maisie? Cadê você, Maisie? Cadê o Maisie? Cadê o Maisie? Eu não vou falar onde eu tô, não. Cadê o Maisie? Eu acho que eu vou ganhar esse jogo ainda. Ah, vai sim, coitado. Ah, agora cadê o Maisie? Peguei. Pegou nada. Peguei um. Não dá pra saber onde ele tá, gente. Que raiva. Eu já vou bater o recorde do Natan. Ele tá chegando perto do meu recorde. Não é possível. Cadê o Maisie? Nossa, mas é muito fácil ser o Pac-Man, Natan. É muito difícil ser o fantasma nesse mapa todo amarelo. Talvez eu tenha tido sorte, né? É, você teve sorte mesmo, vai. Será? Tô escutando barulho, tô escutando barulho. E dá pra escutar o barulho do Pac-Man? Ah, dá sim. Agora, saber onde ele tá, eu não sei. Sério? Ah, não. Fiquei azul. Ah! Peguei dois! Dois de uma vez! Não acredito nisso. Ele tá quase batendo a minha pontuação. Tô com 4.350. Gente, não tem um fantasma pra achar o Pac-Man. É possível. Ô, Maisie, eu não te encontrei nenhuma vez até agora. Nenhuma. Sério, não. Eu te peguei uma vez. Não, não. Mas também não valeu. Eu tava pensando que eu era o azul, que eu era o normal. Ah, não valeu nada. Fala mais ou menos assim onde você tá, assim, sabe? Eu não vou falar de jeito nenhum. Eu tô com três vidas. Fala, por favor. Fala. Ah, Natan. Mas tem um cara que tá guardando o caixão nos meus pontos. Eu não posso nem pegar. Aí não vale. Eu vou fazer essa estratégia também. Não, aí não vale, Natan. Vem cá, Pac-Man. Vem cá. Isso daí não vale. Claro que vale. Bate seu recorde, Natan. Ah, não. Ele bateu meu recorde, gente. Eu vou ter que ser pequeno de novo, hein. Ah, o cara tá guardando o caixão. O que é isso? O cara tá guardando o caixão. Ele escreveu. Ele escreveu. Proteja essa zona. Ah, não vai dar pra me ganhar esse jogo nunca. Ele foi atrás de você. Ah, Natan. Isso daí não é player não, Natan. Isso é robô. É o computador. Tem uns que são players, outros que são computador. É sério? É sério? Nossa. Natan, eu acho que eu já tô quase ganhando, hein. Ah, e agora? Eu acho que é 5 mil pra ganhar. É, eu também tava pensando nisso. Naquela hora eu tava com 4 mil e tanto e eu pensei, ah, quando fizer 5 mil eu vou ganhar. Cadê você, Pec Mermaze? Mas só... Ah, Natan. Sai daí, Natan. Eu tô te vendo daqui. Eu vou sair muito daqui. Eu vou sim. Eu não sou bobo. Nossa, eu fui encurralado. O cara te pegou? Ah. Não, não pegou. Um mês. Nenhum fantasma te pegou ainda. Nenhum? Nenhum? Zero fantasma. Acredita nisso. Meu mês! Nossa! Eu sou muito bom, Natan. Eu sou muito bom e você tem que admitir. Um beijo. É, vou admitir que você foi muito bem de Pac-Man, Maze. Infelizmente. Foi muito bem mesmo. Ai, ai. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse simulador realista de Pac-Man. Eu e o Maze gostamos muito, não foi, Maze? Eu amei demais. Então, Natan, a galera que gostou tem que fazer o quê? Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para a gente poder trazer mais vídeos de Pac-Man Roblox. Sim. É isso mesmo. E também segue eu e Natan lá nos Instagram, no caso, né? Então é isso. Até a próxima. E tchau! Tchau!